Olá, tudo bom com vocês? Uma boa semana a todos. Gente, tem no meu canal a montagem desse vaso, eu queria mostrar pra vocês que agora no inverno, olha o quanto que ele já desenvolveu e como que o inverno, apesar da gente quase nem gostar dessa época, que é uma época difícil, fria, mas ele traz alguma beleza, algum benefício pra gente. Olha como que as circulentas ficam, gente. A coloração, olha que coisa mais linda. O que eu notei? Depois que eu montei, ele tava bem ralinho, né? Gente, só faltou essa pontinha, ó, tá faltando essa ponta e essas duas pontas aqui, ó, pra nascer. As outras todas, se você olhar, ó, aqui já começou, tá vendo, ó? Logo ele fecha, olha o tanto que tá bonito, gente, a cor desse seio da Aurora. E também eu quero mostrar o vasinho da Crassua Campfire, né? Quero mostrar ela também. Gente, olha a coloração dessa suculenta. Meu Deus, eu tô assim, gente, que coisa mais linda. É muito bonita as cores do inverno. Tem outras suculentas também que tá com a coloração, mas vai ficar pra um próximo vídeo. E é muito gostoso, né? O inverno não é só coisas, assim, tristes e escuras, não. O inverno é, é também traz coisas muito bonitas pra gente que cuida de suculentas. É, vocês vêem que as plantas ficam muito bonitas nessa época. E eu queria tá mostrando, né, o desenvolvimento desse vaso pra vocês. E essa Crassua também, que tá muito bonita e muito saudável. Pessoal, por hoje é só. Se você não se inscreveu, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!